Pessoal do YouTube, hoje a gente vai fazer uma questão da E-Tec 2018, meio do ano, mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem e compartilharem o vídeo. Uma das formas de mobilidade urbana sustentável é o uso de bicicletas. O aumento da autonomia das bicicletas elétricas tem chamado a atenção do mercado, que observa a crescente procura. Um ciclista, movendo-se em um solo plano, sai de casa com sua bicicleta elétrica, desenvolvendo as velocidades indicadas no gráfico. Admita que a autonomia dessa bicicleta é de 60 km, que a bateria encontrava-se completamente carregada e que a breve aceleração no início do movimento pode ser desconsiderada. Nessas condições, após 45 minutos de passeio, a distância que ainda será possível percorrer sem realizar a recarga da bateria é em quilômetros. Bom, é uma questão bem simplesinha, né? Uma questão de velocidade média. Então, aqui a gente tem o nosso gráfico. Ele fala para desconsiderar a aceleração do começo. O que é isso? Essa parte aqui do gráfico, tá bom? Ele fala para desconsiderar isso. E a gente começa o exercício como se a velocidade já fosse 20 km por hora, tá? Do nada, sim, ele está em 20 km por hora, beleza? A gente desconsidera essa parte, tá bom? Então, supondo que ele andou de 0 a 45 minutos a 20 km por hora, a gente vai ter V igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade é 20, o ΔS é o que a gente quer e o ΔT é de 0 a 45. Agora, a gente tem que tomar cuidado o seguinte, isso está em minutos e isso está em km por hora, tá bom? Então, para ficar mais fácil, a gente vai passar o tempo em minutos para tempo em horas. Isso é simplesmente fazer 45 dividido por 60. Então, a gente vai pôr aqui 45 dividido por 60 e isso daqui vai ser ΔS é igual. Muito bem, aqui a gente tem 20 vezes 45 dividido por 60, tá bom? Essa fração aqui está dividindo ΔS, ela passa multiplicando o 20. Aqui a gente corta o zero aqui, corta o zero aqui, isso daqui vira 1 e isso daqui vira 3. Então, o nosso ΔS é 15 km. Só que essa não é a resposta do exercício, porque ele pergunta o quanto a gente ainda pode andar. Isso, esse 15 km é o quanto a gente já andou. Então, se a gente voltar aqui, ele fala que a autonomia da bateria é 60 km. Então, a distância, eu vou chamar de D, que a gente ainda pode andar, é 60 menos 15. E isso daqui vai ser 45 km. Então, a nossa resposta é letra E. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Peço novamente que curtam e compartilhem o vídeo. Se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para ver as novidades, beleza? Bons estudos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!